Mas o que é a química de coordenação? Então, vamos entender aqui um pouquinho. A química de coordenação, ela é aplicada, conforme eu disse para vocês, para os elementos do bloco D e F. Então, os elementos que estão aqui nessa região central, que são os metais de transição, e os metais de transição interna. Os mesmos elementos que nós falamos para os órgãos metálicos. Mas a ligação aqui é diferente da ligação formada com os órgãos metálicos. Por quê? O que nós temos aqui? Eu vou ter esses elementos na sua forma catiônica. Esses elementos, eles apresentam orbitais semi-preenchidos, a grande maioria deles. E em virtude da elevada carga nuclear efetiva. O que é uma elevada carga nuclear efetiva? Todos esses elementos, pessoal, eles apresentam um número atômico alto. O que é um número atômico? É a quantidade de prótons no núcleo. Então, essa quantidade de prótons no núcleo, ela é bastante alta, né? Nós temos um número de prótons alto. Então, a carga nuclear é muito alta. Ou seja, existe uma força positiva, uma carga positiva extremamente elevada nesses compostos, devido à presença de uma grande quantidade de prótons no núcleo. Esses compostos, a grande maioria deles, apresentam um raio relativamente pequeno, porque por conta dessa carga ser muito alta, o raio contrai um pouco. E o que isso significa? Você tem um elemento com elevada carga positiva, um raio pequeno. Se o raio atômico é pequeno e essa carga no núcleo é bastante acentuada, existe uma força de atração muito intensa em relação a essas moléculas, né? Em relação a esses cátions metálicos que estão, né? Que fazem parte desse metal. Então, esses cátions do metal, eles vão atrair moléculas que apresentam pares de elétrons livres, tá? Então, sempre que eu tiver uma molécula, né, que apresenta par de elétrons livres, ela vai ser fortemente atraída por esses cátions metálicos. E aí, nós formamos o que nós chamamos de esfera de coordenação. Então, o cátion metálico está no centro, ele começa a puxar moléculas que têm pares de elétrons livres ao redor dele. E aí, nós formamos a molécula de... a esfera de coordenação. Então, essas moléculas, na realidade, elas vão ficar orientadas, né, em direção a esse cátion central, tá bom? Então, se essa interação, né, for muito forte, na realidade, nós vamos ter a combinação desses orbitais vazios dos metais com essas moléculas que apresentam pares de elétrons livres. E aí, temos a formação da ligação coordenada, que é um compartilhamento de pares de elétrons com espécies que têm orbitais vazios. Tá legal? Então, aqui nós estamos mostrando, né, como seria uma esfera de coordenação, tá? Então, nessa esfera de coordenação, basicamente, nós temos o cátion metálico, aqui no centro, e o ligante. Então, esses ligantes vão ser atraídos, tá? Forma, realmente, uma estrutura organizada. Esse é um dos pontos que é muito aplicado na catálise, porque é uma estrutura organizada. Esse cátion metálico puxa essas moléculas ao redor dele, ok? Formando essa esfera de coordenação. Então, essa é a representação geral dessa esfera de coordenação, tá? Na realidade, né, o número de coordenação, ele é o número de ligantes. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, o número de coordenação seria 6, porque nós temos 6 ligantes, tá? E nós representamos essa espécie na forma de colchetes. Então, nesse exemplo aqui embaixo, nós temos o cromo ligado a 6 moléculas de amônia, ok? Então, a amônia está dentro da esfera de coordenação. Então, eu tenho o cromo 3, ele atrai essas moléculas de amônia e forma um cátion cromo 3+. E aí, esse cátion vai se ligar a esses 3 cloretos por ligação iônica, né? Então, nós representamos dentro do colchete. Então, o metal fica alocado aí no centro dessa esfera, tá? A solvatação, o que é a solvatação, né? Quando nós temos uma substância iônica, né, uma substância com carga dissolvida em água, por exemplo, nós temos a orientação das moléculas de água em direção a essa espécie. Então, por exemplo, aqui eu tenho o sódio. O sódio, ele vai atrair as moléculas de água, né? Então, os pares de elétrons aqui presentes no oxigênio são atraídos e eles ficam todos orientados em direção ao sódio, tá? Então, o processo de solvatação, que é a atração do solvente por uma espécie, né? O rodeamento de uma espécie química por solventes, na realidade, a atração pelo solvente, ela ocorre, né, por meio de um fenômeno de coordenação. Então, o sódio atrai essas moléculas. Só que o sódio, como ele não é um metal de transição, essa atração não é tão forte assim, porque os metais de transição têm um número de prótons alto, então essa carga nuclear é bastante acentuada, tá? Cada ligante, ele é representado como uma carga pontual negativa, então cada molécula do ligante é considerada como uma carga pontual negativa, tá? E essas cargas, na realidade, esses ligantes, eles ficam orientados em direção ao metal. Então, aqui são exemplos de ligante, amônia, água, tudo aquilo que tem par de elétrons livres pode ser um ligante, tá bom? O sulfato de cobre 2 é um composto de coordenação, pessoal. Se vocês observarem, o sulfato de cobre 2, ele é expresso como sulfato de cobre 2 penta hidratado, né? Ele é colocado dessa forma, ó, sulfato de cobre 2 penta hidratado. Essa representação, ela é errônea, tá? Por que que essa representação é errônea? Porque nós temos um cátion de cobre, esse cátion de cobre atrai moléculas de água, quatro moléculas de água, formando a esfera de coordenação. Então, essa esfera de coordenação tem um número atômico 2+, então esse azul intenso, né? Quem já viu o sulfato de cobre, é um sal, assim, é uma coloração bonita, um azul bonito, tá? Ele tem essa... Ele é formado, na realidade, por essa combinação aqui com a água, tá? E aqui é um composto de coordenação, e nós temos aqui quatro moléculas de água. A quinta molécula de água, ela tá fora da esfera de coordenação, tá legal? Então, por isso que essa representação, de sulfato de cobre penta hidratado, o mais correto é a gente representar dessa forma, né? Abre o colchete, Cu4H2O, então eu tô indicando que as quatro moléculas de água estão coordenando o cobre, tudo isso tá ligado a um sulfato, e nós temos uma molécula de água externa, essa esfera de coordenação, que tá ligada por meio de interações intermoleculares, não é uma ligação coordenada, tá legal? Então, os compostos de coordenação são diferentes dos compostos organos metálicos, né? Conforme nós falamos ontem, os organos metálicos, eles têm um comportamento muito semelhante de compostos orgânicos. São solúveis de solvente orgânico, não são solúveis em água, enfim. Existem algumas características mais voltadas aos compostos orgânicos. Já os compostos de coordenação são espécies solúveis em água, ok? Então, são espécies carregadas, grande parte dos organos metálicos são moléculas neutras, Então, existem grandes diferenças, tá? Nos organos metálicos, nós temos a formação de ligação sigma-zipi, tá? Por meio do acomodamento de elétrons da molécula orgânica em orbitais vazios do metal e acomodamento de elétrons do metal em orbitais antiligantes, orbitais vazios da molécula orgânica. Então, é uma situação diferente. No caso dos organos metálicos, no caso dos compostos de coordenação, nós temos espécies metais de transição na forma cationica, então esses metais apresentam uma elevada carga nuclear efetiva, então uma força de atração de uma carga positiva muito alta, isso vai atrair moléculas que apresentam pares de elétrons livres. E aí nós temos a formação da ligação coordenada, que é o compartilhamento de um par de elétrons para um orbital vazio do metal, tá bom? E com aplicações, nós temos aplicações dentro da medicina, tratamento do câncer é um exemplo dos compostos de coordenação, são muito utilizados como catalisador, porque existe essa função de você organizar o sistema, tá legal? Quando eu falo organizar, ele vai atraindo as moléculas e vai formando uma estrutura organizada ao redor dele, tá? Esse cártion metálico. Grande parte das enzimas, pessoal, que nós temos no nosso organismo são catalisadores naturais e são formados por compostos de coordenação, tá? Na semana que vem nós vamos falar de catálise, vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão, tá legal? Dos catalisadores. Então, no tratamento do câncer como catalisadores e como são coloridos, muitos deles são utilizados como corantes, tá legal? E a coloração está relacionada com o semipreenchimento dos orbitais deles, tá?